Olá, fãs do Rodeio! Eu sou Thiago Arantes, comentarista, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você gosta e acompanha esse esporte, certamente você conhece o cowboy brasileiro Fabiano Vieira. E vou fazer hoje um breve resumo da carreira do Fabiano e falar sobre o imprevisto, para não dizer a palavra correta, o imprevisto que ele sofreu nesse mês de julho montando lá nos Estados Unidos. Então eu peço para que você curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Fabiano Vieira, o popular Armandinho, esse é o apelido do Fabiano, é um dos melhores competidores em touros que o mundo já viu. Eu já tive a oportunidade de comentar as montarias do Fabiano, inclusive entrevistá-lo em algumas oportunidades, e o Fabiano é um cara autêntico, alegre, humilde, caipirão mesmo e um excelente profissional. Muito obrigado, Thiago. A gente de lá, a gente está lá, mas o coração está aqui acompanhando todos os rodeios que você faz. Fico muito contente de você colocar na internet, que a gente lá só compõe os rodeios da internet. Nesse próximo dia 29 de julho, o Fabiano completa 38 anos de idade, ele é de 82. E o Fabiano começou como muitos começam, montando em Bezerros, montando em Garrotes, lá em Pérola, no Paraná, sonhando um dia em se tornar um grande campeão de rodeio. Em 2004, depois de ter conquistado uma moto em Vilena, Rondônia, um carro em Cacilândia, ele foi montar no Barretão, só que não foi direto para o Internacional. Ele teve que passar pelas fases classificatórias, pelo rodeio Qualify. Montou e se classificou para o Internacional. E ele sabia que cavalo arriado num passo dobrado. Ele grudou nas costas do bandolino da TQP e se consagrou o campeão do Barretão. Nem ele acreditava. Tem que agradecer muito a Deus, né? Porque eu nunca nem imaginava, sabe? Eu tinha vontade de vir aqui, sabe? Para me conhecer, eu nunca tinha vindo, sabe? Esse título, com certeza, abriu as portas do mundo para o Fabiano Vieira. Porque, a partir dali, ele era um dos competidores mais comissados pelas grandes comissões de rodeio. E uma das características do Fabiano é quebrar tabu de touro. É montar em touro invicto. Ele gostava de montar nos touros mais difíceis. E um dos confrontos mais comentados na época foi o encontro dele com o touro Destroyer da companhia Paulo Emílio. Em 2005, na final do Barretão, ele conseguiu quebrar a invencibilidade do Destroyer fazendo aquela super montaria. E depois, em Jatahí, Goiás, o fato se repetiu. No total, foram quatro encontros entre os dois, ficando 3 a 1 para o Armandinho. Em 2006, ele foi o campeão da primeira etapa da PBR Brasil, que aconteceu em Colorado, no Paraná. Naquela final histórica, em que ele conquistou 94 pontos montando o touro Cama de Gato do Tcholinha. Em seguida, ele entrou para o Top Team Cristal, um seleto time de competidores. E Fabiano, como sempre, deixou seu nome marcado na galeria daquele grande campeonato. No Top Team Cristal, Fabiano Vieira e Silvano Alves eram inseparáveis. E os dois, no ano de 2009, foram montar juntos numa etapa da PBR Brasil, em Marapuama, São Paulo. Esse evento foi a escada principal para que os dois pudessem ir para os Estados Unidos competir no ano seguinte. Montando aqui no Brasil, Fabiano Vieira conquistou 15 carros, 25 motos e 3 caminhonetes. Além de conquistar títulos em rodeios como Barretos, Colorado, Umuarama, Cacilândia, Americana, Damantina, Orlândia, entre tantos outros. Competindo nos Estados Unidos, desde 2010, Fabiano já participou de oito finais mundiais da PBR. O sucesso foi tanto que ele mudou com a sua família para um rancho no Texas, o Vieira Rancho, onde ele recebe, inclusive, muitos turistas brasileiros. Eu vou abrir o site agora da PBR lá nos Estados Unidos, o PBR.com, que lá tem todos os dados da carreira de cada competidor. Eu vou mostrar um pouco da carreira do Fabiano Vieira. E essa tela mostra o Fabiano está na décima posição no ranking mundial, com 37 anos, hein? Na décima posição do ranking mundial. Ele montou em 894 touros na PBR, parou em 484, conquistando aí 54% de aproveitamento. Ele conquistou 32 títulos de campeão na carreira, 32 eventos. E o Fabiano, esse ano, conquistou 3 eventos. Se você consegue abaixar aqui a tela, em janeiro, ele foi campeão em Baltimore, numa etapa do Velocity Tour. Em fevereiro, ele conquistou Memphis, também uma etapa do Velocity Tour. E ele conquistou uma etapa da divisão principal, foi o PBR Las Vegas Invitational, em Goodwill, Oklahoma. Uma etapa do Unleashed the Beast, em abril. E vocês percebam que o último touro que ele montou foi no dia 1º de julho, em Stanford, no Texas. Uma etapa do Touring Pro Division. E eu vou abrir agora a tela que mostra a reportagem do Justin no dia seguinte, no dia 2 de julho. E o Justin fala que o homem de 37 anos estava tentando andar, tentando montar, no Stone Cold Crazy. É o nome do touro que o Fabiano montou. O corpo dele vai pra frente e ele entra em contato cabeça com cabeça. E eu vou mostrar um print aqui, vou dar um zoom na tela, pra vocês lerem qual foi a consequência desse contato. A última informação que eu tenho do Fabiano é de que ele já saiu da UTI, já está consciente, conversando. Mas os custos hospitalares e de tratamento são altíssimos. E podem comprometer tudo aquilo que a pessoa demorou a vida inteira pra conquistar. Foi pensando nisso que os amigos criaram uma vaquinha virtual, pra ajudar a amenizar um pouco essa situação. São dois links, um americano e um brasileiro. Um em dólar e o outro em real. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição. Você pode ajudar com a quantia que você quiser. Toda ajuda é sempre bem-vinda. E se você não puder ajudar financeiramente, ao menos compartilhe esse vídeo aqui. Porque tudo que esse vídeo gerar de monetização, de AdSense, eu vou repassar para a família do Fabiano. Não é muito, mas já ajuda. Fabiano é um cara que sempre ajudou a todos. É um cara de coração aberto, coração grande. Já fez muito pelo esporte e isso é o mínimo que nós podemos fazer por ele nesse momento. Fabiano, força companheiro. Você está em nossas orações. Fabiano, força companheiro. Fabiano, força companheiro. Fabiano, força companheiro.